Ok? Então, informações de uso de imagem, devidamente dadas, acho que a gente pode começar. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Márcia Bandini, eu sou professora da área de saúde do trabalhador, do Departamento de Saúde Coletiva, aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu estou presidindo essa banca hoje, devidamente nomeada pelo orientador da nossa mestranda, doutor professor Rubens Bedricot, que está aqui conosco. Quero fazer um agradecimento muito especial. E nessa sessão eu recebo, não vamos compor a mesa ainda, mas nós receberemos o professor Cristiano... Deixa eu pegar minha cola, gente. Minha memória não é boa. A pessoa que... Não, eu tenho mais coisa para falar, não posso passar essas vergonhas, mas já estou passando, né? Vocês aí que nos acompanham... O professor... Está ali na tela, né? Está ali na tela. Cristiano Barreto, mas o que eu queria apresentar, né? O professor Cristiano, ele é doutor em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e atualmente atua como consultor técnico da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, na coordenação e também na coordenação geral de vigilância em saúde do trabalhador no Ministério da Saúde, que será o nosso membro da Banca Externo. Quero agradecer muito a participação do professor Cristiano e também o professor Gustavo Cunha, que é professor aqui do Departamento de Saúde Coletiva também, e também coordena o programa de residência em medicina preventiva e social. Não vou puxar o currículo látice de ninguém, porque não é o momento, mas estamos com uma banca super bem representada. Quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, quero agradecer principalmente as pessoas que compareceram aqui hoje na nossa plateia, e quero fazer um reconhecimento aqui especial à presença dos pais da Vitória, Dona Maria Célia e o seu Ibiraba, e mais especialmente ainda para a avó da Vitória, que é a Dona Maria Aparecida. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Bom, agradecimentos feitos, né? Nós estamos aqui hoje no dia 22 de fevereiro de 2024, um pouquinho depois das 9 horas da manhã, na pós-graduação de saúde coletiva da FCM, e nós vamos aqui hoje ouvir a Vitória na sua defesa de mestrado com o tema Protocolo para Avaliação de Capacidade e Retorno Laboral de Trabalhadores com Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Ósteo-Musculares Relacionados ao Trabalho em um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Eu tenho certeza que Vitória vai pontuar isso, mas às vezes o nervoso atrapalha, então enquanto isso você vai respirando, Vitória, tá? E eu quero também fazer um agradecimento ao Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Piracicaba, que por ser em Piracicaba, não está presente aqui, mas está nos acompanhando pelo YouTube, e em especial a equipe toda, mas faço agradecimento em nome da coordenadora Clarice. E a Vitória também teve o apoio do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, então a gente sabe que chegar nesse momento envolve o apoio de muita gente, de muitas instituições, e elas precisam ser lembradas. Como é que vai funcionar aqui? Hoje já é uma banca de defesa, então nessa banca de defesa, é uma banca que faz um julgamento da dissertação de mestrado da Vitória, a banca decide pela aprovação ou não aprovação da dissertação, nos nossos tempos, Vitória terá até 40 minutos para fazer a sua aula, a sua apresentação, quando estiver faltando 10 minutinhos, eu gentilmente vou lembrar, porque a gente sabe que esse é um momento de muita emoção, e na sequência nós teremos a arguição da banca, que será composta, começando pelo professor Cristiano, como membro externo, e depois com o professor Gustavo. cada membro da banca terá até uma hora para fazer a sua arguição em bloco, ou de forma dialogada, a gente é bem democrático aqui, os membros da banca podem escolher. Eu acho que eu cumpri com todo o protocolo, se eu esqueci alguma coisa, eu sou famosa por ser informal, então ninguém vai estranhar, e acho, Vitória querida, que a gente pode começar. eu vou sentar na plateia para não ficar lhe atrapalhando, e te sinalizo com 10 minutinhos, tá bom? Boa apresentação. Bom dia. Bom dia. Então, bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a presença de todos aqui, meus familiares, meus amigos, a banca, professor Cristiano, professor Gustavo, ao meu orientador, professor Rubens, aos professores, professora Marcia Bandini, professor Sérgio de Luca pela presença. Então, hoje eu vou defender o meu mestrado profissional, intitulado Protocolo para Avaliação de Capacidade e Retorno Laboral de Trabalhadores com Lerdorte em um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Sou a Vitória Meleiro, meu orientador foi o professor Dr. Rubens Bedricol, com a supervisão valiosa da professora Dr. Marcia Bandini. Eu vou passar pelos tópicos da introdução, objetivos, métodos, resultados e discussão e considerações finais. Começando pela introdução, a Organização Internacional do Trabalho diz que o trabalho proporciona propósito, pertencimento e identidade aos indivíduos. Ele também é fonte de subsistência e satisfação de necessidades. Além disso, ele propicia uma rede de interações e relações capaz de moldar a organização do mercado de trabalho. Por outro lado, a gente sabe que ele também pode ser insalubre, mal remunerado e instável, deixando os trabalhadores muitas vezes físicas e psicologicamente reféns. A dor relacionada ao trabalho vem sendo descrita desde a antiguidade, quando escribas e notários anotavam manual e atenciosamente os desejos dos príncipes e senhores. Com a revolução industrial e a globalização da economia, as afecções relacionadas a movimentos repetitivos vêm se tornando muito recorrentes, devido a um desequilíbrio entre a demanda dos serviços e também as capacidades funcionais dos indivíduos. O estabelecimento de metas e exigência de alta produtividade por parte das empresas que desconsideram os limites físicos e psicossociais dos trabalhadores levam à alta prevalência de distúrbios relacionados aos movimentos repetitivos do sistema músculo-esquelético. O Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social dão várias denominações a esse acometimento, entre elas lesões por esforços repetitivos, LER, e distúrbios ósseo-musculares relacionados ao trabalho. DORT. Então, as LER-DORT são, por definição, um fenômeno associado ao trabalho e elas são decorrentes do uso desmedido do sistema músculo-esquelético sem apropriado tempo para sua recuperação. É caracterizado por múltiplos sintomas, como dor, fadiga, sensação de peso, parestesia, que podem ser simultâneos ou não, de acometimento insidioso, geralmente em membros superiores. As LER-DORT são uma questão de saúde pública global e elas acometem diversas categorias profissionais, podendo levar a uma incapacidade temporária ou até mesmo permanente. A epidemia de LER-DORT começou no final da década de 90 e acometeu diversos países pelo mundo, como é o exemplo da Inglaterra, do Japão, dos Estados Unidos, da Austrália e do Brasil, apresentando evoluções variadas e muitos desses países continuam com problemas de saúde até hoje relacionados às LER-DORT, como é o caso do Brasil. Então, o diagnóstico das LER-DORT tem que ser rápido, a fim de evitar a cronicidade e o agravamento da lesão. A situação do trabalhador se complica muito à medida que o diagnóstico vai ficando tardio e a cronificação já ocorreu, podendo, então, aparecer mais de uma doença no seu quadro. E muitas vezes, para compensar a dor, o trabalhador acaba sobrecarregando o membro contralateral ou outros grupos musculares, também podendo levar a uma diminuição do limiar da dor e o surgimento de outros distúrbios. Com relação ao tratamento, ele deve ter uma intervenção intersetorial, multidisciplinar e assistencial de tempo prolongado. Com relação à epidemiologia da doença, dados coletados no Brasil entre 2007 e 2016 apontam a prevalência das LER-DORT no sexo feminino em trabalhadores com idade entre 40 e 49 anos e com ensino médio completo. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho diz que, de 2007 a 2022, 109.076 casos foram notificados no sistema de agravos e informações. E apenas em 2022, no estado de São Paulo, foi responsável por 23,6% dessas notificações. Dispositivos de saúde no Brasil vêm ganhando muita relevância e notariedade, como é o caso do CERESH, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, principalmente após a criação da RENASCH, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Esses dispositivos refletem um saber técnico-científico e a correlação de forças sociais, demonstrando, assim, relevância social, histórica e institucional da saúde do trabalhador. E a RENASCH, através do CERESH, visa promover dinâmicas intra- e intersetoriais nos municípios brasileiros, promovendo ações de vigilância e assistência em saúde do trabalhador. Com relação ao CERESH de Piracicaba, que foi nosso parceiro durante esse estudo, eles também têm um programa de reabilitação profissional que o público-alvo são trabalhadores afastados do seu trabalho, com diagnóstico de Lerdorte, e que são empregados ou têm o último emprego em empresas com elevado número de trabalhadores com a mesma condição. Então, em parceria com o INSS, empresas, sindicatos e trabalhadores, eles promoveram uma abordagem de atenção terapêutica multidisciplinar. Um desafio que vai além do diagnóstico das Lerdortes é avaliar a capacidade para o trabalho, que se entende pela auto-percepção do indivíduo em relação à sua condição de saúde, estilo de vida e trabalho, constituindo-se de um construto pluridimensional e versátil que abrange as pré-circunstâncias mentais, físicas e sociais. A avaliação de capacidade do trabalho vem ganhando muita relevância também na área de saúde do trabalhador em virtude do impacto da força de trabalho que vem se moldando por causa da transição demográfica e do envelhecimento populacional. Então, essa avaliação de capacidade do trabalho é muito importante para dar subsídio para os serviços de saúde para desenvolver estratégias e ações para a promoção e preservação de saúde desses trabalhadores. Então, a capacidade para o trabalho é um indicador que abrange a competência individual, as condições de trabalho, saúde física e o bem-estar psicossocial. E ele resulta da combinação entre ambiente laboral, cultura organizacional e recursos humanos. Com relação ao retorno ao trabalho, esse é um processo muito complexo e que envolve a atuação de uma equipe multidisciplinar. Quando o trabalhador vai retornar ao trabalho e está adoecido com restrições físicas ou psicológicas, isso vai impactar a força de trabalho e, consequentemente, a reinserção dele em suas atividades. O retorno ao trabalho, ele não pressupõe um controle total da dor. Então, ele busca um equilíbrio, ou seja, uma estabilidade do quadro clínico com redução da frequência e intensidade da dor. É necessário que haja um espaço real para que se mantenha o tratamento, então, com pausas ou saídas durante a jornada de trabalho. E, para que o retorno ao trabalho tenha sucesso, é fundamental que haja uma confiança entre a empresa, o serviço de saúde e o trabalhador, além de ter uma estabilidade prolongada por parte da relação trabalhista. E a gente sabe que a reabilitação ou a adaptação do trabalho é fundamental também para a inclusão social desse trabalhador. E vale ressaltar que a reabilitação é um direito legal do trabalhador. Há facilitadores que ajudam nesse retorno ao trabalho, que é o auxílio profissional no ambiente de trabalho, a flexibilização das jornadas e a adaptação de novas atribuições. Por outro lado, a gente também sabe que tem muitas barreiras que podem influenciar no retorno ao trabalho. Entre elas, a ineficácia do programa de reabilitação profissional, restrições funcionais, características organizacionais do trabalho, barreiras impostas, tanto pelo serviço de saúde, como pela empresa, e também pelo INSS, e a escassa comunicação entre sistemas, serviços e políticas. Os instrumentos de avaliação surgem como um importante aliado para avaliar a capacidade e retornar ao trabalho. No nosso estudo, nós elencamos alguns que selecionamos através de muita pesquisa e conversa com atores da área, e nós chegamos ao World Health Organization Quality of Life, que é o RU-COL-100, que é um instrumento de autoavaliação composto por 100 perguntas referentes a seis domínios. Nível de independência, físico, meio ambiente, relações sociais, psicológico e religiosidade. O questionário nórdico de sintomas osteomusculares, QNSO, ele visa diagnosticar questões ergonômicas do trabalho e padronizar uma avaliação dos sintomas musculosqueléticos. Ele vai ter uma imagem do corpo humano em vista posterior, e ele busca avaliar os sintomas nos últimos sete dias e doze meses. Ele pode ser autoaplicado ou aplicado por entrevista. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF, ela tem seu uso internacional e ela vai avaliar a funcionalidade, que é um aspecto positivo, e a incapacidade, que é um aspecto negativo, abarcando inúmeras dimensões. O Chartform 36, SF36, ele vem sendo muito utilizado em estudos a respeito da incapacidade ocupacional e distúrbios musculosqueléticos. Ele avalia a qualidade de vida em relação à saúde, e ele é composto por oito escalas, que são capacidade funcional, bem-estar geral de saúde, vitalidade, dor e limitações por aspectos físicos, sociais e psicológicos. Com relação ao Índice de Capacidade para o Trabalho, o ICT, ele vai avaliar a capacidade para o trabalho do trabalhador de presente e futuro imediata, para realizar tarefas em relação à saúde, recursos mentais e demandas do ambiente. Ele é composto por sete dimensões e avaliado por um score que vai de 7 a 49. Quanto maior o score, maior a sua capacidade para o trabalho. Com relação aos objetivos do estudo. Então, o objetivo geral foi elaborar um protocolo para avaliar a capacidade de trabalho e orientar o retorno ao trabalho de trabalhadores com Lerdorte em um SERECH. Os objetivos específicos foram identificar instrumentos disponíveis para avaliação de capacidade e retorno ao trabalho e desenvolver e apresentar uma proposta de protocolo para uso do SERECH de Piracicaba, São Paulo. Métodos. Então, o nosso estudo visou criar um... desenvolver um instrumento de avaliação de capacidade e retorno ao trabalho. Então, a gente utilizou um modelo adaptado das diretrizes metodológicas. Elaboração de diretrizes clínicas. O estudo está vinculado ao Departamento de Saúde Coletiva, da Unicamp, é um mestrado profissional, e teve um valioso apoio também do SERECH de Piracicaba. O SERECH de Piracicaba tem uma abrangência de 15 municípios e ele faz vigilância em Lerdorte desde 2004, visando o acolhimento e atendimento de trabalhadores. Então, de acordo com as diretrizes metodológicas, nós fizemos nosso estudo com base em seis etapas, que são elas, a primeira, definição do tema e escopo, a segunda, revisão integrativa, a terceira, elaboração da primeira versão do protocolo, a quarta, discussão externa da primeira versão do protocolo, a quinta, elaboração da segunda versão do protocolo, e, finalmente, a sexta, divulgação da segunda versão do protocolo. Com relação aos aspectos éticos, como nós utilizamos as diretrizes metodológicas, não houve acesso a dados confidenciais. E, como a professora Márcia já bem pontuou, nós tivemos o financiamento através do convênio de cooperação entre o Ministério Público do Trabalho da 15ª região e a Unicamp. Com relação à revisão integrativa, são inúmeros modelos propostos por diversos autores sobre a revisão integrativa. Nós usamos o modelo proposto por Ganong, que ele propõe seis etapas. A primeira é a elaboração da pergunta norteadora, a segunda é a busca ou a mostragem na literatura, a terceira é a coleta de dados, a quarta, análise crítica dos estudos incluídos, a quinta, discussão dos resultados, e a sexta apresentação da revisão integrativa. A questão norteadora da nossa pesquisa de revisão integrativa foi qual a produção científica sobre o uso dos instrumentos ICF, UEI, SF36, RU-COL e NMQ para avaliar a aptidão ou retorno ao trabalho de trabalhadores com LERDORT nos últimos dez anos? Então, a coleta de dados se deu entre maio e junho de 2023. Nós usamos as terminologias DEX e MESH e as fontes consultadas foram os portais de dados PubMed e BVS e base de dados Scopus e Embase. Com relação aos critérios de elegibilidade, os critérios de inclusão foram artigos indexados no PubMed e BVS e na base de dados Embase e Scopus, Artigos Contendo Resumos Artigos Publicados em Português, Inglês ou Espanhol Artigos acerca dos instrumentos CIFI, ICT, SF36, RU-COL e QNSO em relação a aptidão e retorno laboral de trabalhadores com LERDORT E os critérios de exclusão foram produção científica no formato de tese, dissertação, monografia, livro, pôster e relatório artigos de revisão de literatura teórico-conceituais e artigos em outros idiomas que não português, inglês e espanhol e estudos envolvendo sujeitos de pesquisa que não trabalhadores com LERDORT. Resultados e discussão Com relação aos achados da revisão integrativa, foram identificadas 2.271 referências nos portais e bases de dados eletrônicos dessas, 1.324 foram excluídas por duplicidade restando 947 títulos e resumos analisados. Desses, 870 referências foram excluídas por não atenderem aos critérios de inclusão após análise do resumo restando 77 referências completas analisadas. 56 referências foram excluídas por não atenderem aos critérios de inclusão após análise dos artigos na íntegra restando 21 artigos resultantes da aplicação da metodologia. Desses 21 artigos 23,8 deles usavam a CIF como instrumento principal 38,1% SF36 33,3% ICT e 4,8% deles utilizavam tanto o SF36 como o ICT para avaliar o estudo. Com relação a CIF dos 5 estudos dois deles tratavam de dor lombar. Um estudo que utilizou 31 trabalhadores agrícolas na Índia utilizou o Corset para dor lombar baixa e eles fizeram entrevistas antes de 6 semanas após uma reabilitação multidisciplinar e após o retorno ao trabalho desses trabalhadores. E eles puderam concluir que houve uma melhora dos sintomas e houve uma melhora também nas categorias B280 sensação de dor B735 funções do tônus muscular D415 manter uma posição corporal e D430 levantar e carregar objetos no Corset para dor lombar baixa da CIF. Com relação a SF36 um estudo com 142 trabalhadores em Hong Kong com dor não oncológica cuja prevalência era dor lombar ele avaliou o funcionamento físico social e psicológico através de entrevistas que foram feitas no início e após 12 meses também de uma reabilitação multidisciplinar e ele pôde chegar à conclusão que a capacidade funcional do SF36 teve uma associação mais forte com o retorno ao trabalho. Com relação a esse CT um estudo com 600 trabalhadoras na Suécia que tinham lardorte de membros superiores ou seja pescoço ombros e ou nas costas de duração igual ou maior que 3 meses buscou avaliar a capacidade para o trabalho e satisfação com a vida e chegou à conclusão que sim o ICT pode discriminar entre retorno e não retorno ao trabalho. Com relação aos instrumentos de avaliação eles são muito utilizados para mapear processos gerenciais e assistenciais muito utilizado na gestão também como estratégia técnico administrativa que abrange as estruturas processos e fluxos e são inúmeros modelos de instrumento de avaliação propostos e eles visam contribuir para a identificação explicação e resolução de problemas. Vale salientar que quando o serviço de saúde escolhe um instrumento de avaliação é muito importante que haja um espaço de escuta dos trabalhadores a fim de aperfeiçoar o instrumento de acordo com a realidade vivenciada no serviço e a necessidade dos próprios profissionais de saúde. Então a construção do protocolo se deu através de discussões com o orientador pesquisadores da área grupo de trabalho da CIF trabalhadores do campo e da revisão integrativa. Eu fui convidada pelo Sereste Brascaba a integrar o grupo de trabalho da CIF que ocorreu entre março e novembro de 2023 através de reuniões mensais online que contavam com a presença de Sereste de todo o estado de São Paulo. O conteúdo do grupo dos encontros foi fundamentos da CIF avaliação biopsicossocial e aplicação da CIF CIF e saúde do trabalhador atividade de decodificação e uso da CIF nos procedimentos do qualifica a Sereste. Na construção do protocolo a gente viu que a CIF ela busca usar uma linguagem padronizada ela permite comparação de dados ela tem o seu uso internacional mas uma barreira que ela apresenta é o grande número de códigos que ela contém. Então a Organização Mundial de Saúde junto com vários especialistas da área eles vieram propor o Corset da CIF que é uma versão reduzida da CIF com um conjunto de categorias específicas e típicas para descrever funcionalidade em uma determinada condição de saúde. O Corset da CIF ele é realizado em checklist com relação ao SF36 ele é validado no Brasil desde 1999 ele permite a comparação de resultados e a gente pode ver que alguns domínios estão relacionados ao Corset de Lerdorte da CIF por isso a gente optou no estudo a não incluir o SF36 já que ele já está em alguns domínios relacionados ao Corset da CIF de estruturas do corpo. Com relação a dor lombar ela é o fator de afastamento mais relevante entre as Lerdortes dados apontam que 90% da população vai ser afetada ou já foi afetada em algum estágio da vida e a prevalência da forma crônica é de 10% então devido a prevalência e a relevância da dor lombar a gente optou por incluir no estudo também o Corset para a dor lombar então a gente cruzou o Corset de Lerdorte com o de Lombalgia vimos quais códigos ainda não estavam no de Lerdorte e acrescentamos os de Lombalgia com relação ao índice de capacidade para o trabalho ele tem um preenchimento simples rápido com baixo custo para os serviços de saúde ele tem resultados a níveis coletivo e individual e ele proporciona a adoção de medidas coletivas além disso ele é um preditor de retorno ao trabalho por isso também optamos em utilizá-lo no nosso estudo então com relação ao produto técnico nós desenvolvemos o protocolo intitulado protocolo para avaliação de capacidade de retorno ao trabalho de trabalhadores com Lerdorte e nós quisemos deixar ele o mais completo possível então a gente fizemos várias discussões com a equipe do Cereche eles nos ajudaram muito a desenvolver o protocolo e ele foi dividido em quatro partes avaliação de saúde dirigida para Lerdorte avaliação de funcionalidade avaliação de capacidade para o trabalho orientações e recomendações da equipe de avaliação com relação a avaliação de saúde dirigida para Lerdorte ela contém vários tópicos que a gente fez no intuito de realmente deixar o protocolo muito completo para o serviço de saúde então ele conta com a identificação dados pessoais dados sociodemográficos informações de saúde hábitos e comportamentos de interesse para a saúde sobre sua família situação de trabalho histórico de trabalho sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho situação previdenciária sobre os agentes e fatores de risco relacionados ao trabalho reconhecidos pelo trabalhador ou pela trabalhadora situação judicial informações epidemiológicas exames complementares avaliação física geral e do sistema locomotor avaliação físico-funcional parecer da avaliação de saúde dirigida para Lerdorte com relação a avaliação de funcionalidade nós utilizamos os componentes de funções do corpo que tem um qualificador estruturas do corpo que tem qualificador de primeiro, segundo e terceiro nível atividades e participação também com qualificador e fatores ambientais que apresentam que são representados pelas barreiras e facilitadores além do parecer da equipe multiprofissional avaliação de capacidade para o trabalho conta com o questionário o resultado do ICT o parecer do avaliador ou da avaliadora e como calcular e avaliar o ICT então para ajudar os serviços de saúde nós desenvolvemos também uma planilha que nada mais é do que o ICT só que a gente colocou aqui como em forma de planilha para o serviço de saúde ter a opção que ele pode ou aplicar diretamente no computador ou ele aplica na forma de papel e depois alguém do serviço vem transcreve para o computador e no fim ele já calcula a pontuação automaticamente então nós já deixamos aqui todas as opções as 10 perguntas com sim não aqui por exemplo todos os que estão em amarelo ele pode digitar é um campo aberto e depois de preenchido todo o ICT com as 10 perguntas ao final ele já gera a classificação então ele vai mudando de acordo com as respostas aqui se eu mudar para 10 a classificação já muda para boa então a gente fez isso pensando muito em como poder ajudar os serviços de saúde porque realmente o cálculo do ICT é um pouco complicado e trabalhoso também então para tentar agilizar para o serviço de saúde nós desenvolvemos essa planilha na última parte a gente conta com orientações e recomendações da equipe de avaliação com a avaliação de saúde dirigida para a Lardorte avaliação de funcionalidade avaliação de capacidade para o trabalho principais comprometimentos restrições do sistema locomotor orientações e recomendações sobre o trabalho orientações e recomendações para além do trabalho e sobre o retorno ao trabalho o protocolo também conta com dois anexos um sobre doenças relacionadas ao trabalho com respectivos agentes e o fatores de risco e o segundo sobre orientações para testes e manobras específicas para o sistema locomotor nós fizemos toda essa divisão do protocolo a fim de ajudar o serviço também porque muitas vezes a gente sabe que as avaliações são feitas por uma equipe multidisciplinar então o protocolo ele pode ser preenchido em várias consultas ele não precisa ser preenchido inteiro de uma só vez pode ser preenchido por várias pessoas e em vários momentos diferentes com o paciente então com relação às considerações finais o presente estudo possibilitou a realização da revisão integrativa cuja questão norteadora foi qual a produção científica sobre o uso dos instrumentos ICF UEI SF36 RUCOL e NMQ para avaliar aptidão ou retorno para o trabalho em trabalhadores com LERDORTE em um centro de referência em saúde do trabalhador com trabalhadores com LERDORTE nos últimos 10 anos e dos instrumentos de avaliação pesquisados cabe o destaque para o ICT pelo seu valor preditivo para retorno ao trabalho e os corsets da CIF pela valorização da avaliação de funcionalidade então juntamente com a revisão integrativa e a experiência dos atores envolvidos foi possível desenvolver o presente protocolo e a gente espera que possa auxiliar os serviços de saúde a aprimorar suas linhas de cuidado com destaque ao papel do SERECH que promove ações de vigilância de prevenção promoção diagnóstico tratamento e reabilitação de trabalhadores com doenças profissionais e da RENACH que através do SERECH visa instituir dinâmicas intra e intersetoriais nos municípios brasileiros e também faz ações de vigilância e atendimento em saúde do trabalhador aqui foram umas referências utilizadas muito obrigada obrigada querida pode pegar outro microfone para você também você prefere ficar sentadinha aí para ver a banca toda acho que fica melhor então eu vou bom professor Cristiano Barreto de Miranda já está conosco compondo a mesa virtual e aí eu já faço aqui uma confissão viu e um compartilhamento de aprendizado nunca mais salvarei o nome da pessoa com a instituição como se fosse o sobrenome porque eu fiquei doidinha para lembrar que o seu sobrenome não era CGSAT né Cristiano e sim Barreto de Miranda então faço aqui essa confissão pedindo já desculpas e convido o professor Gustavo Cunha para se juntar nós na mesa tá a gente vai precisar sempre falar no microfone senta mais aqui querido assim você vira o centro das nossas atenções maravilha o que eu acho que a Vitória não contou assim ou pelo menos não mostrou para a gente só no só na apresentação nos slides que ela também além do conteúdo desenvolveu uma versão para aplicação num projeto de diagramação visual que contou com o apoio aqui da nossa equipe da FCM então também faço aqui um agradecimento ao Bruno que não é Bruno audiovisual esqueci o sobrenome do Bruno tá vendo como a gente sempre erra nessas coisas então Vitória eu até deixar aqui para a nossa plateia que não é pequena pode entregar para o senhor ali fiquem à vontade para deixarem circular o produto do mestrado profissional da Vitória só me devolvo no final por favor e eu quero também fazer aqui um reconhecimento a presença do professor Sérgio De Luca que é também o meu companheiro não companheiro de vida pessoal mas meu companheiro profissional ali da área de saúde do trabalhador e da trabalhadora bom agora a gente começa com a arguição como é tradição começaremos com o membro externo a banca então começaremos com o professor Cristiano Barreto de Miranda que terá até uma hora para fazer a sua arguição no formato que lhe aprover Cristiano fique à vontade a palavra é sua bom dia a todas e todos inicialmente agradecer pelo convite agradecer a Vitória ao seu orientador professor Rubens e à professora Márcia que tem intermediado esse convite parabenizar a Vitória pelo trabalho pela sua apresentação o convite de certa maneira foi muito prazeroso porque alia temas que é do meu interesse e que eu venho tem sido objeto de estudo ao longo desses anos tanto essa perspectiva de avaliação de incapacidade laboral por meio de um modelo biopsicossocial um modelo que traz essa amplitude do fenômeno da LEDORTE e o outro tema do retorno ao trabalho da reabilitação profissional que eu me aprofundei muito no doutorado então esse modelo envolvendo a CIF eu venho estudando desde o meu mestrado e no doutorado esse aprofundamento do retorno ao trabalho e a reabilitação profissional que tem sido realizada aqui no Brasil é um tema e neste momento a defesa da Vitória com esse tema é bem próximo da data de combate ao adoecimento da LEDORTE que é no próximo dia 28 de fevereiro que é o dia mundial de combate a esse adoecimento que aqui no Brasil a gente observa que ainda é um dos principais adoecimentos dentro dos afastamentos principalmente do que tem sido registrado nas comunicações de acidentes de trabalho e que traz outros elementos também não só esses elementos físicos e que vem trazendo esse contexto social envolvido os aspectos psicossociais que também acabam potencializando esse adoecimento então de início eu acho que é importante trazer esses apontamentos porque o tema que a Vitória traz ele fornece esse gradiente descritivo e reflexivo sobre as características desse adoecimento a importância de uma avaliação de fato que consiga contemplar todo o fenômeno né e o trabalho da Vitória ele também nas entrelinhas reafirma algumas fragilidades que a gente tem encontrado na reabilitação profissional né promovida principalmente pelo INSS que é o órgão oficial né para estar tratando essa reabilitação profissional de alguns trabalhadores contudo é marcada muito por esse distanciamento né dos próprios pressupostos da saúde do trabalhador é uma uma reabilitação que de fato necessita né estar dialogando com os outros com os outros setores com os outros entes principalmente com a saúde né e aí a gente verifica esse papel importante dos centros de reabilitação profissional que realizam a vigilância em saúde do trabalhador no país né no setor saúde e a importância de trazer esse tema mais próximo dos serestes a gente sabe desse percurso histórico do sereste de Piracicaba que de fato já realiza né esse programa envolvendo essa perspectiva de retorno e reabilitação profissional né como complementação desses desses aspectos né envolvidos dentro de todo esse processo de adoecimento que esses trabalhadores acabam enfrentando né sendo um último recurso dentro de questões previdenciárias né enfim mas são esses pontos que eu acho importante a gente tá reafirmando e falando da importância desse trabalho da Vitória Daí Vitória eu prefiro tá fazendo uma argüição mais dialogada contigo tá eu vou trazer alguns pontos que eu acho que são importantes são alguns pontos que melhoram podem melhorar né o seu texto muita coisa assim que eu tinha algumas dúvidas algumas lacunas que não tava muito compreensível compreensível no seu texto você lucidou na sua apresentação tá mas eu acredito que alguns pontos a gente precisa tá conversando melhor pra até compreender algo que eu não não ficou muito claro pra mim tá bom então são pontos mesmo nesse sentido de colaborar e melhorar o trabalho que já está muito bom falando sobre o aspecto aqui da sua introdução de fato você traz né essas só me localizar aqui porque eu tô no pdf não tô no papel e até pra você também se localizar aí na sua no seu trabalho então a parte inicial os resumos o resumo ele tá bem estruturado tá bem escrito né traz esse convite a leitura da sua dissertação a introdução ele apresenta né de forma clara e sucinta esse contexto e a motivação para a realização do seu trabalho é traz essa importância do tema e a relevância de aprimorar essas linhas de cuidado para os trabalhadores da LEDOR especialmente nessa avaliação que deve abarcar né todos os aspectos não só aspecto físico mas principalmente esse fenômeno social envolvido dentro do adoecimento da LEDOR contudo eu acredito que seria útil né poderia trazer um modelo mas é só uma sugestão que cabe também né a sua escolha a maneira como você estruturou a introdução mas incluir alguns tópicos e até trazer de maneira mais aprofundada alguns aspectos que baseiam né todo esse seu trabalho então eu senti falta de um aprofundamento em algumas questões principalmente nesse aspecto da importância de fato porque é que esse protocolo né porque é que a necessidade de uma avaliação mais completa a gente entende que há avaliações clássicas muito envolvidas no aspecto físico e por que é importante a gente tá trazendo outros elementos você deixa isso claro no seu texto né mas acredito que seria algo mais poderia tá trazendo de maneira mais aprofundada até pra ajudar a contextualizar melhor esse cenário né que a gente você tá partindo desse cenário que a gente encontra até na própria avaliação que é realizada num programa de reabilitação profissional até pra fazer a elegibilidade desse indivíduo participar do programa né a gente sabe que o programa lá ele não envolve uma ação de ligada ao tratamento né a gente sabe que isso cabe ao SUS mas pra que esse trabalhador de fato tenha toda essa seguridade né envolvida dentro do seu aspecto previdenciário isso ajudaria a contextualizar melhor essa lacuna das avaliações que são realizadas pra eleger esse trabalhador pro programa de reabilitação profissional no aspecto da introdução foi isso que me chamou mais atenção né porque a partir disso eu acho que consegue até contemplar a escolha por instrumentos como são baseados na CIF né a gente entende que a CIF ela traz essa ferramenta de avaliação da funcionalidade trazendo facilitadores e barreiras mas antes de tudo ela é um modelo teórico né um modelo biopsicossocial que vai estar embasando diversas ações e principalmente dentro dessa avaliação da incapacidade tá deixa eu ir avançando aqui Ah e outro aspecto é o próprio papel do Sereste né nessa complementação digamos assim desse aspecto da reabilitação né como o Sereste enquanto o polirradiador né das ações de saúde do trabalhador dentro da RENACHE eles podem estar favorecendo esse retorno e não só do indivíduo retornar precocemente ao trabalho mas garantir que esse ambiente de retorno de fato faça com que esse esse trabalhador encontre um um ambiente mais saudável né essa necessidade de intervir dentro do ambiente de trabalho a partir do momento que esse indivíduo retorna para as suas atividades laborais tá explícito no seu trabalho mas acho que necessitaria de um maior aprofundamento né para contextualizar e saber o potencial do Sereste nesse sentido vamos avançando os objetivos eles estão claros né você traz como objetivo geral essa elaboração do protocolo para a capacidade do trabalho e orientar esse retorno ao trabalhador os específicos né nessa identificação dos instrumentos disponíveis para avaliação da capacidade de retorno ao trabalho aqui só como sugestão como é uma identificação a partir da literatura eu acho que poderia estar melhor definido né que descrever a partir da da literatura quais instrumentos né são mais importantes para para essa avaliação para predizer o melhor retorno ao trabalho desses indivíduos tá o segundo desenvolver apresentar acho que está bem adequado nos aspectos metodológicos ah não só voltando também desculpa porque logo na introdução você também já define alguns instrumentos do seu interesse eu acho que poderia deixar mais claro na sua fala você deixou isso muito claro né porque que você parte desses instrumentos e procurá-los buscar evidências dentro da literatura tá tanto o Rucol o questionário nórdico né de sistemas osteomusculares a própria CIF e seria interessante trazer quais são as limitações né que são encontradas nesses instrumentos e a partir daí acho que consegue deixar a sua questão norteadora mais contextualizada porque há outros instrumentos que também são interessantes né tem alguns algumas escalas que também são baseadas na CIF inclusive quando você realiza a estratégia de buscas esses instrumentos eles aparecem né no seu resultado acho que é importante na introdução deixar bem claro o motivo pelo qual você é de fato parte desses questionários tá vamos voltar lá para a metodologia aí a pergunta que eu ia te fazer é o que te motivou a respeito desses instrumentos que na sua apresentação você já acabou me respondendo tá nos métodos a partir da página 17 né você traz ele em tópicos né em sessões isso é importante para a gente fazer uma leitura mais mais leve e conseguir compreender todo o percurso dos seus procedimentos mas alguns pontos que eu acho que necessita de maior esclarecimento porque entendo que quando o pesquisador tá muito envolvido há coisas que são bem lógicas né pra ele mas no texto é necessário fazer alguns esclarecimentos pra ficar mais claro pra quem tá lendo né pro leitor então no tipo de estudo né você diz que levando em consideração levando em consideração seu objetivo a elaboração do instrumento ele foi seguido de um modelo adaptado das diretrizes metodológicas mas antes de tudo o seu estudo é uma pesquisa qualitativa né e aí eu acho que poderia tá definindo mais claro né o estudo em si trata-se de uma pesquisa qualitativa que você baseou-se né nesse nesse modelo das diretrizes né tentando adaptá-la à realidade da sua pesquisa eu acho que é importante é trazer muito bem delimitado o tipo de estudo que você tá se propondo a realizar e que realizou sobre o local você já traz esses elementos do do Sereste Piracicaba daí é algo que você trouxe foi esse histórico do programa de reabilitação que o Sereste de Piracicaba realiza né que é desde 2004 eu não consegui identificar essa informação no seu texto tá você traz sobre o Sereste a abrangência né os municípios que compõem a abrangência do Sereste mas acho que poderia caracterizar melhor esse programa poderia ser até no referencial teórico como eu comentei né o que é o programa como ele é pensado nesses anos houve mudanças nesse programa né no início eu entendo tem até artigos que falam sobre sobre esse programa né se não me engano é da Mara Takahashi de 2010 que traz esse relato de experiência na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional traz esse relato do programa e qual a concepção e abordagem que o programa utiliza na avaliação da incapacidade laboral acho que seria interessante você trazer esse histórico eu não identifiquei essa referência no seu trabalho eu acho que é uma referência importante para contextualizar da onde você está partindo né e esse Sereste ele acaba tendo essa particularidade não é um modelo que todos os Serestes utilizam tá então é importante trazer esse aprofundamento do do Sereste Piracicaba com esse programa né nem todos os Serestes realizam esse programa de reabilitação profissional nos procedimentos foi uma adaptação das diretrizes mas aí você traz todas as etapas que as diretrizes ela as diretrizes ela elenca né desde a definição do tema e do escopo depois da a revisão elaboração das versões nessa rodada entre os especialistas nessa parte dos procedimentos foi algo que me chamou a atenção da necessidade de detalhamento né necessitar um maior aprofundamento e detalhamento de outras técnicas outros métodos que estão embutidos em cada etapa tá você trouxe mais claramente da elaboração da revisão integrativa né quais foram os procedimentos para essa revisão mas ligado às outras fases eu fiquei com algumas dúvidas né na definição do tema na página 18 na primeira etapa você comenta que foi através da observação em campo dos procedimentos atuais dos sistemas e instrumentos que são realizados atualmente pelo SEREGE mas eu acho interessante você definir como foi essa observação né tem algumas técnicas dentro da pesquisa qualitativa foi uma observação participante foi uma observação não participante como se procedeu né essa definição do tema no início você comentou que no seu texto também tá claro que você participou desse GT da CIF e a partir desse GT é que elencou de fato qual o problema né que você deseja investigar você deixou isso bem definido na sua fala mas no seu texto principalmente nos procedimentos isso não tá claro tá e eu acho que é importante detalhar melhor essa observação e como é que você encontra e qual lacuna que você né verificou identificou e essa necessidade de responder é essa esse problema né que você encontrou da revisão integrativa como eu comentei ela traz todas as fases né desde a definição da pergunta norteadora e aí como eu comentei quando você esclarece lá na introdução aqueles instrumentos que são do seu interesse você consegue até respaldar e contextualizar é porque que você você já definiu na sua pergunta os instrumentos tá porque eu fiquei me perguntando assim seria mais interessante ela tentar identificar todos os instrumentos e ver quais mais se adequam mas aí na primeira etapa ela já teve uma resposta né quais são os instrumentos de maior interesse eu acho que consegue definir melhor a sua pergunta e entender os motivos de você ter elencado os instrumentos que são do interesse da sua avaliação na fase 3 e aí quando eu falo da fase 3 a 4 e a 5 elas já estão contempladas também então você integrou esse grupo de especialistas né que foram avaliando as versões do protocolo né e vendo o que seria mais importante conter e o que não conter dentro desse protocolo não é isso? você esclarece que houve essa primeira versão né depois houve uma discussão exaustiva né dessa primeira versão do protocolo e aí tem alguns métodos envolvidos aqui que não estão claros né você esse grupo ele foi por roda de conversa é um grupo focal né a técnica DELF que está envolvida eu acho que é interessante esclarecer melhor esse esses procedimentos nesse sentido tá trazendo esses aspectos metodológicos que estão aqui mas que eu acho que necessita serem explicitados tá no seu texto porque até dentro dessas dessas rodadas quando a gente partir para o resultado foram alguns alguns pontos que eu também senti essa necessidade de saber né dentro dessas discussões como você coletou essas informações e analisou para definir os questionários tá então é algo que eu acho que vai estar integrando uma coisa a outra e deixando mais claro o seu trabalho a revisão integrativa ok tá tudo bem definido vamos passando é sobre a pergunta norteadora eu já comentei né e por que partiu desses questionários a estratégia de busca de cada plataforma também tá aqui você optou né por uma estratégia mais simples mas diretrizes eu até gostaria de fazer esse questionamento porque ela tem uma série de etapas que você preferiu adaptá-las né e aí eu queria entender melhor por qual sentido você preferiu adaptá-las né porque você não usou o protocolo como um todo né como ele tá lá explicitado até na estratégia de busca eles trazem algumas definições de estratégias que envolvem a população né Kiko ou PECO então não sei se tá familiarizada com essas com essas siglas mas também o que não invalida essa estratégia mais simples tá Cristiano muito obrigado por todas as suas observações até agora é a princípio nós optamos sim esse modelo um pouco mais adaptado um pouco mais simples pra ser bem direto assim então a gente ia criar a primeira versão ia fazer a revisão ia criar a primeira versão fazer essa discussão e depois já divulgar a segunda versão pelo tempo também que a gente acabou tendo é mas eu acho que é bem válido a gente depois discutir com o orientador e o supervisor sobre essa questão também então agradeço sua pontuação até assim o próprio próprio a própria diretriz ela ela recomenda né essas simplificações nas 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 buscas mas ao mesmo tempo também ela fala dessa importância de trazer com maior detalhamento tá é só um intuito de colaborar com o seu trabalho tá dos resultados de discussão você traz principalmente desses pontos que eu comentei né da revisão integrativa e dos instrumentos que você encontrou e eu acho que é reforçando lá no início né a motivação porque você escolheu aqueles instrumentos específicos e trazendo essa análise do primeiro momento dessa observação que você elencou que você verificou você consegue até discutir e apresentar o resultado de maneira mais detalhada né porque assim dentro dessa busca que você fez que você fez há outros instrumentos que também são interessantes como o ORC né ele é um instrumento que está baseado na CIF há uma tradução para o português né dentro do do dessa plataforma né porque vários países realizaram essa validação do instrumento tanto a tradução quanto a validação aqui no Brasil se eu não me engano foi por um grupo do pessoal da Universidade Mackenzie liderado pela Suzy Fernandes e foram os dois primeiros trabalhos que foram identificados no seu na sua busca que você não mencionou né esses outros instrumentos e porque você preferiu não utilizá-los tem diversos outros estudos que não utilizam só um instrumento né a esse essa diversidade de instrumentos envolvidos e que contemplam os instrumentos que você trouxe como de interesse então eu acho que seria importante fazer primeiro essa contextualização lá na introdução para que na sua discussão esses outros resultados que aparecem né você conseguir discutir o motivo pelos quais você também não utilizou o único que você trouxe nesse sentido foi o DASH né que é o instrumento que avalia esse comprometimento dos membros superiores tá e aí você diz porque ele não foi incluído mas eu queria entender melhor porque aqui no seu texto você comentou que foi pela pouca utilização na saúde do trabalhador seria durante a prática pouca utilização de maneira mais nos estudos acadêmicos tá porque isso não ficou muito claro para mim Cristiano eu acho que foi um pouco da junção dos dois eu não conheci o instrumento e depois a gente até fez essa outra busca para saber mesmo se tinham estudos relacionados a ele e a gente acabou achando pouca coisa eu achei bem interessante ele até dizer desse item 23 que é bem específico mas a gente acabou não encontrando tantas coisas que justificassem a inclusão dele no nosso estudo isso eu acho que poderia tá isso mais definido porque a maneira como tá escrita né eu acho que pode comprometer seu trabalho porque assim tem tem sido utilizado esse instrumento principalmente em algumas síndromes como aquela de vibração mão ele é muito utilizado tem alguns estudos que quando eles avaliam eles utilizam esse instrumento avaliam muito muito lesão também de manguito rotador então acho que seria interessante você descrever de maneira mais adequada no sentido de como está parece assim que o instrumento ele de fato não tem sido utilizado para o campo né da saúde do trabalhador sendo que para algumas patologias específicas né dentro desse mundo da Lendorte eles têm sido utilizados e principalmente por conta desse ponto que você até comentou ele tem um domínio específico do trabalho né ele avalia toda a estrutura a função e como esse indivíduo ele acaba fazendo compensações durante sua atividade de trabalho né que pode estar piorando a lesão então só só mais nesse sentido que eu que eu acabei sentindo essa necessidade de falar contigo sobre os outros instrumentos que são evidenciados na sua busca que você não acabou discutindo eles mais detalhadamente tá só foi esse que você acabou falando algo que você também trouxe lá na sua introdução quando você fala dessa importância do diagnóstico precoce de uma avaliação que contemple os aspectos né da Lendorte e a essa se a gente for pensar assim na evolução dos instrumentos a gente vê que alguns elementos estão sendo incorporados né e até lá na introdução você fala dessa questão das crenças do 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 retorno né o quanto esse indivíduo ele acredita embora no ICT também tenha né essa essa esse domínio tem alguns questionários que também aparecem na sua busca que tratam dessa auto eficácia né e que você acaba não comentando sobre eles tá agora a parte da construção do protocolo é algo que que dentro desse dos resultados você discute seu instrumento né e qual a importância disso na sua apresentação você trouxe isso de maneira clara mas como eu comentei eu senti falta dessa análise dos dados dessas discussões né você acabou utilizando uma análise de conteúdo durante essas discussões e como isso acabou definindo né o caminho do seu protocolo que eu acho que seria interessante a gente estar visualizando essas etapas né no seu texto e aí você traz essa importância né da CIF a CIF não só como esse instrumento mas como o próprio modelo que a CIF propõe para essa avaliação da incapacidade que eu acho que é o diferencial do trabalho né do seu protocolo sabemos dessa avaliação mais clássica focada né nos aspectos físicos e a CIF traz esse 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 modelo esse norte de entender a LEDORTE né a partir de todos os seus aspectos envolvidos sociais psicossociais fazendo essa avaliação tanto dessa estrutura quanto função e aplicada esse contexto né de trabalho fala dos core sets e aí você explicou ficou bem claro o motivo de você não ter utilizado o SF36 mas não trouxe o recall porque o recall você colocou como um instrumento do seu interesse trouxe na sua nos seus resultados mas você não deixou claro porque você então não utilizou não sei se eu estou enganado mas acho que eu não vi o recall no seu protocolo tá traz essa importância é toda essa parte da epidemiologia porque você também acabou escolhendo também um core set da lombalgia da CIF e algo que eu fiquei bastante curioso pra saber foi porque no seu protocolo você não você preferiu não não trazer aspectos da saúde mental eu fiquei foi algo que me intrigou assim muito porque como eu comentei todo esse modelo de avaliação da incapacidade da Lé Dorte ela tenta ir abarcando todos os aspectos envolvidos e os fatores psicossociais eles influenciam muito nessa condição tanto a condição desse sofrimento físico atingindo sofrimento psíquico o próprio sofrimento psíquico potencializando esse sofrimento físico e aí no seu protocolo você não traz nenhum aspecto e você diz que aqui no trabalho você não não optou por trazer esse aspecto dessa dimensão de saúde mental ligado aos fatores psicossociais envolvidos estão muito influenciados pela própria organização do trabalho e aí foi algo que me intrigou e eu queria entender melhor durante todo o meu mestrado eu tive algumas intercorrências então eu sei que realmente é uma avaliação muito importante avaliar saúde mental e Lerdor anda lado a lado com saúde mental a gente vê no ambulatório que muitos dos trabalhadores que tem Lerdor também tem algum fator de saúde mental envolvido mas muito pela questão do tempo a gente acabou não conseguindo incluir porque a gente queria se fosse incluir realmente fazer alguma coisa bem detalhada que nem a gente fez com todos os outros aspectos então a gente preferiu nesse momento não incluir e depois a gente deixou em aberto quem sabe em estudos futuros para fazer essa inclusão porque realmente é um assunto muito importante mesmo a gente tem total consciência disso eu acho importante você trazer como limitações as limitações do seu protocolo que é uma limitação importante puxando já o gancho das limitações que eu senti falta na sua discussão você trazer essas limitações do seu trabalho e o fato de não ter esse domínio e toda a relevância envolvida dentro desses aspectos psicossociais acho que você tem que justificar e explicitar o porquê de fato não integrou o seu protocolo e falar dessa limitação tá as considerações finais na página 38 aí você comenta dos instrumentos que de fato fizeram a composição do seu protocolo e tem também os instrumentos da anamnésia ocupacional mais clássica que eu acho que em algum momento também poderia estar aparecendo poderia ser naquelas etapas iniciais eu acredito quando você vai definir o escopo do trabalho dentro dessa metodologia que a diretriz propõe porque mesmo trazendo esses elementos mais clássicos você traz aspectos que são importantes de serem avaliados como essa situação no trabalho que aí vai contextualizando um aspecto mais social desse indivíduo o material protocolo está muito bonito o layout dele parabenizar também ele como é um instrumento grande a maneira como ele está organizado acaba trazendo um layout mais amigável de poder estar trabalhando com ele até a própria proposta da planilha que você trouxe na apresentação pode facilitar esse trabalho mas assim eu senti falta dessa primeira parte do protocolo aparecer em algum momento no seu trabalho no seu texto não só como um anexo que você traz só nas considerações finais porque mesmo trazendo testes ortopédicos que são mais clássicos a avaliação da amplitude de movimento com o goniômetro há elementos que são importantes e nem toda a avaliação clássica digamos assim que está focada mais na questão biomédica ela traz que é não só saber essa ocupação mas o histórico desse indivíduo nas ocupações algo que eu acho que está bem detalhado esses aspectos epidemiológicos se ele já sofreu um acidente ou doença ou não a própria situação previdenciária até como um meio de verificar se esse trabalhador ele está de fato no mercado formal ele tem alguns com a seguridade social digamos assim mais garantida do que outro que está no mercado informal os desafios que esse trabalhador enfrenta para votar as suas atividades e eu achei muito interessante quando você traz essa avaliação dos agentes e fatores de risco relacionados ao trabalho a partir da lista de doenças relacionadas ao trabalho que é algo que é importante que é um dos diferenciais também aqui da sua avaliação mas que no seu texto eu não você não trouxe tá? eu acho que é importante material muito bonito completo nesse sentido da avaliação é isso e das referências aquilo que eu comentei acho que seria interessante incluir esse trabalho que fala do próprio relato né? do do programa que a Mara Takahashi ela publicou com outros outros autores né? com a equipe do Sereste e por fim parabenizar pelo trabalho né? a gente sabe que o mestrado profissional ele exige muito também né? acaba que essa atuação profissional dentro do serviço é de bastante relevância né? porque você traz esse esse análise sobre o objeto e o resultado né? para esse para esse serviço e conciliar o trabalho o estudo todas as outras demandas da vida não é fácil a gente sabe né? o tempo é curto é pouco tempo dentro do mestrado e há esse desafio dentro do mestrado profissional que você continua dentro né? das suas atividades de trabalho e e se torna de fato muito desafiador esse caminho né? dessa formação do mestrado e tudo todos os outros aspectos da vida que a gente enfrenta então assim só um questionamento final como é que você acredita que esse seu protocolo de avaliação ele pode ser aplicado de fato assim na prática dos serviços se ele consegue né? ampliar para os outros serestes né? quais são as implicações para a própria assistência desses trabalhadores que são acometidos pela LEDORTE tá? Vitória e parabenizar pela apresentação e pelo seu trabalho Ai, muito obrigada professor Cristiano obrigada pelas contribuições sugestões realmente como você disse quando a gente está dentro a gente acaba passando algumas coisas e depois até olhando de fora eu cada vez que li o trabalho falava nossa, podia ter feito isso diferente mas muito obrigada mesmo a gente vou levar para os meus orientadores para a gente discutir e com certeza aprimorar o trabalho acho que suas contribuições foram muito valiosas e a aplicação assim quando a gente levou para o Sereste eles até ficaram um pouco assustados com o tamanho do protocolo e a gente conversou muito com eles de fazer esse protocolo talvez para casos mais específicos situações casos mais complicados assim dentro do serviço eles até trouxeram de empresas que tem muitos casos então também adotar o protocolo nesse sentido e agora é uma ideia nossa partir para o doutorado e fazer a aplicação desse protocolo em Serestes a gente teve parceria também com o Sereste de Mauá com a Estela e ela nos ajudou muito com a parte da CIF o Sereste de Brascaba até quem sabe o Sereste de Campinas então nossa ideia é realmente expandir aplicar o protocolo para ir aperfeiçoando cada vez mais e se tudo der certo um doutorado com isso ótimo acho que é importante essas perspectivas do seu trabalho de fato ele traz esse leque de oportunidades principalmente para fazer que os outros Serestes se atentem a esse cuidado também e até para orientar a própria rede nesse sentido eu acho que o seu trabalho traz essa contribuição valiosa mesmo para o campo tem trabalhos pontuais citam os instrumentos mas assim como se eles morressem no próprio instrumento e eu acho que essa perspectiva de fato de estar aliada ao serviço esse GT sobre a CIF todos os outros setores envolvidos o próprio Ministério Público do Trabalho que financiou a sua pesquisa esse interesse do próprio Ministério de fazer com que essas avaliações elas contemplem todos esses aspectos eu acho que é fundamental parabéns Vitória parabéns pelo seu orientador tá bom? Obrigada Cristiano Cristiano muitíssimo obrigada por todas as suas observações e contribuições eu queria só destacar que a Vitória levou o seu mestrado profissional junto com a sua residência em medicina preventiva e social que incluiu um R3 né? então realmente não foi fácil a Vitória é muito dedicada eu não não vou fazer nenhuma resposta mas só que um comentário né? pra você a questão da saúde mental foi uma decisão compartilhada realmente com o Sereste porque eles também tem esse tipo de avaliação embutida nos serviços mas não há dúvida de que um próximo passo que agregue também a avaliação de saúde mental tanto complementar a este protocolo como talvez até um protocolo específico pra casos que não tenham leodorte é necessário né? então já que tá sendo transmitido também pelo canal de saúde coletiva do YouTube se alguém tiver interessado em mestrado tem uma proposta aí também tá certo? pra quem tá na sala como tem bastante família antes de passar pro próximo membro da banca queria só fazer um esclarecimento de como é que funciona uma banca de defesa né? às vezes quando a gente ouve o arguidor né? entrando em tantos detalhes isso é super importante pra gente porque ajuda de fato a aprimorar o texto da vitória que inclusive em sendo aprovada após essa data tem ainda 60 dias pra fazer todas as adequações então todos os comentários em especial de pessoas né? que tem esse olhar esse olhar mais distanciado e tão especializado como o cristiano que tem essa capacidade acadêmica mas também um pé no serviço estando na coordenação geral de saúde do trabalhador e da trabalhadora isso tudo contribui demais pra qualificação do texto do próprio protocolo e nos estimula e nos ajuda a dar o próximo passo e falando em próximo passo então vou convidar aqui o professor Gustavo pra fazer os seus comentários e a sua arguição também dentro do tempo de uma hora no formato que preferi e pedir apenas que pro retorno de som do cristiano você use o microfone para a arguição não para cantar por enquanto melhor não cantar não bom dia agradeço muito o convite né? fiquei muito feliz com conhecer o cristiano também gostei muito da sua arguição cristiano bem talvez continuar aqui uma coisa que a Marcia estava falando assim do caminho da vitória na residência então eu acho que é muito bom quando a gente tem a gente só tem uma vaga de R3 mas é muito bom quando a gente vê nesse processo de formação alguém definindo seu objeto de investimento seu objeto de trabalho escolhendo porque a nossa formação é muito generalista tem vigilância tem planejamento tem um monte de coisa para a saúde ambiental enfim todas as áreas e aí é muito bom ver você nesse caminho e aí eu acho que também é muito bom para mim também ter a parceria dos colegas que digamos assim deram continuidade nesse processo de formação então é um momento de celebração fico muito feliz pelo seu caminho e cumprimento muito os colegas principalmente a Márcia que teve todo esse acolhimento no R3 a gente fez um R3 especial para você então isso é muito legal e mas assim também dizer isso porque eu acho que assim começando a arguição eu acho que era bom ter uma uma apresentação sua no trabalho né assim de onde eu vim como é que onde que eu estava como é que esse processo aconteceu eu acho que isso ajuda né acho que essa 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 explicação que a Márcia deu é porque isso não estava no o Cristiano não tinha conseguido perceber isso e isso realmente acho que faz falta né uma apresentação você se colocar colocar sua trajetória colocar suas escolhas eu acho que isso é importante para o leitor é importante para o trabalho então é uma coisa boa né da gente fazer bem então eu vou começar explicando que eu vou falar um pouco de fora né da área de saúde trabalhadora então assim de dentro de uma certa ignorância eu sou da área de gestão e planejamento então eu sou de uma área que lógico né pensa o trabalho e se preocupa com o trabalho muito e especificamente aqui na Unicamp a gente tem uma 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 utopia né de que o trabalho ele tem que ser ele por definição né ele é para o outro mas ele é para para o trabalhador também e ele tem que é do ponto de vista da gestão é incluir esse objetivo né de que o trabalho seja para o trabalhador que seja um trabalho criativo um trabalho que permita uma realização pessoal é bem numa palavra o contrário de que as pessoas que estão num sereste encontram quando recebem um trabalhador que adoeceu né ser adoeceu é porque nada disso aconteceu alguma coisa funcionou errado do ponto de vista da gestão das relações de poder entre o trabalhador e o trabalho capital então é o meu olhar ele é muito ele é muito marcado por essa preocupação né e e aí assim o fato de você ter feito um trabalho é em conjunto com um serviço de saúde com o Ministério Público né dentro da sua residência dentro de um processo de formação porque você não fez o R1 para o trabalhador né você fez um R1 generalista então essa esse ano também foi um ano de aprendizado para você então esse 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 esforço de fazer junto ele é muito importante eu acho que é uma coisa que que merecia no trabalho um pouco mais de detalhamento né de como é que essas coisas acho que um pouco assim eu estou falando que eu gostei muito do que o Cristiano falou porque Narciso acha feio que não é espelho né tem coisas que eu ia falar mas com com a a ignorância de quem não está dentro da 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 área mas assim é eu eu a etapa 4 e a etapa 6 né que são as etapas que você que você foi lá e enfim né avaliou junto conversou junto inclusive nessa última pergunta do Cristiano você tem um detalhe importante o serviço falou assim olha a gente vai usar mais para isso no determinado contexto então eu acho que esse do ponto de vista metodológico digamos assim o seu campo de campo né as coisas que aconteceram nesse processo como é que como é que foram essas conversas enfim os detalhes de como é que isso se encaixa como é que como é que essas coisas aconteceram são são é uma parte importante do processo de pesquisa né e é importante para quem é vai ler e às vezes alguém mesmo quem quem é da área de saúde trabalhador para entender como é que essas coisas aconteceram não é tão simples né eu acho que tem o mérito também da da Márcia que tem uma capacidade de articulação muito grande né mas não é tão simples essa construção conjunto né ficou muito parecendo assim que era meio natural né e a maioria dos trabalhos é é um pesquisador o seu orientador assim tem até às vezes um serviço que se que se que é o objeto de estudo onde acontece o estudo mas digamos assim a parceria né é uma outra coisa tá num outro no outro patamar e não é uma coisa natural não é uma coisa que que tá ali na paisagem é uma coisa que é construída eu acho que essa construção ela ela precisa né até também pra valorizar o o o trabalho do serviço né a parte deles também pra poder aparecer né essa troca e tudo isso então isso é uma coisa que eu queria que você comentasse acho que não é não seria uma coisa muito grande de acrescentar mas mas também nada né é realmente uma coisa mais próxima do diário de campo que desse uma noção pra quem tá olhando o seu trabalho se quiser fazer um parecido o que que vai precisar né se não tiver a Márcia como é que vai fazer né pra fazer uma articulação dessa pra ter essa construção né o que que tava o que que tava ali pressuposto o que que foi construído enfim é é é outra questão que assim você esse ano todo e lógico o ano anterior você tava na atenção primária eu obviamente não consigo deixar de olhar a gente sabe né que na atenção primária você tá lá você sabe disso também a Márcia também mais tá presente lá também na atenção primária e sabe que enfim existe o trabalho informal existem muitas pessoas com doenças ocupacionais né estando às vezes né o trabalho é informal e a pessoa não tem não tem nenhum apoio pra lidar com esse adoecimento e e uma questão que me ocorreu é o quanto que esse tipo de proposta ele pode ser é adaptada qual parte desse tipo de proposta poderia ser útil pras pessoas que não tem a especialização em saúde trabalhador e estão na atenção primária né como é que isso poderia ser aproveitado de alguma maneira ou adaptado de alguma maneira ou experimentado na atenção primária né com as pessoas por exemplo dor lombar é uma queixa extremamente frequente na atenção primária também né então como é que a gente como é que a gente poderia aproveitar isso de alguma maneira tô falando isso não pra você colocar no seu trabalho tô falando isso pra gente pensar junto a partir da sua experiência pessoal também né no Rosália no seu então pra gente pensar a partir do seu trabalho o que que isso poderia poderia trazer né bem aí eu acho que tem uma questão que o Cristiano colocou que eu também assim aí eu não sabia se era por ignorância minha ou não mas assim de como mesmo que esse como é que como é que isso é utilizado no serviço no sereste né porque eu fiquei imaginando assim como na minha imaginação né não tenho a menor ideia mas isso fala também que são coisas que podia se podia talvez explicar mais pra quem não sabe eu fico imaginando que lógico a questão do afastamento ela traz uma série de tensões né e enfim é o Cristiano chamou a atenção de um aspecto que eu também iria destacar que é a questão do ambiente de trabalho né então o Cristiano tinha falado dessa questão do ambiente de trabalho a gente sabe que o ambiente ele pode ser muito adoecedor e a gente sabe que essa se manter no afastamento e a ansiedade de voltar né e correr o risco de uma vez entre aspas curado dependendo das relações dos contratos que estão colocados ali né dependendo da relação entre a categoria e os e os e os empregadores às vezes voltar significa ser demitido né então é aí tem duas questões né uma questão é um pouco é como é que você vê isso né acho que você respondeu um pouco isso para o Cristiano mas talvez eu queria um pouco mais de detalhe e é e essa questão toda do ambiente de trabalho que o Cristiano logo comentou no começo e eu queria fazer uma referência a essa questão do ambiente de trabalho porque tem um problema na saúde do trabalhador que é um problema do SUS né o SUS ele foi criado a partir de uma luta política muito forte de movimento sanitário constituinte e ele tem uma série de instrumentos de participação mas a gente sabe que esse movimento ele ele não tem a mesma força que ele teve no momento da construção e a gente tem uma série de dificuldades de financiamento de da necessidade de fortalecimento do SUS de político e do ponto de vista de financiamento que tem uma certa relação também com essa dificuldade com o movimento social e a saúde do trabalhador da mesma maneira né os 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 principalmente né eles 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 são resultantes de todo esse movimento sindical né que a gente né o país viveu vive ainda um processo de desindustrialização muito forte né então obviamente toda essa força da desse de trabalho quando organizada né e e quando né lutou por 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 existir saúde do trabalhador por existir sereste essa força ela ela não tem mais aquela mesma dimensão que ela tinha inicialmente e o desafio ele fica maior né pra gente pensar o ambiente de trabalho como que a gente é encontra forças né e vocês tiveram aí uma parceria com o ministério público né o ministério público ele ele tem uma uma potência né mas do ponto de vista das relações ali é onde a legislação não alcança né por exemplo como eu falei sei lá sindicatos metalúrgicos tinha uma tinha no contrato com os trabalhadores algumas décadas atrás assim olha o pessoa o trabalhador que adoeceu ele está protegido de demissão quando ele volta né isso é uma conquista de uma categoria a gente sabe que a maioria das né dos trabalhadores não tem não tem essa essa conquista né então é isso é um tema não pra você escrever mas pra gente pensar pra você né responder livremente porque esse é um desafio do SUS de uma forma geral e de todas as áreas em particular de como que a gente se articula com o movimento social e como é que né isso se desdobra na prática bem tem uma questão que eu queria comentar também não é pra você mexer no seu trabalho mas só pra gente pensar junto como eu sou da área de gestão eu sei que todo protocolo como tudo que a gente faz na área da saúde pode ter efeito colateral né na área da saúde não tem nada que não tenha efeito colateral e o jeito da gente lidar com isso é a gente conhecer pra gente poder pra gente poder pra gente poder minimizar esses efeitos né então só olhar as bulas dos remédios né então a os protocolos do ponto de vista da digestão eles também eles têm um benefício mas eles têm um efeito colateral o efeito colateral lógico do ponto de vista do trabalho e do trabalhador em saúde é o risco de uma certa automatização do trabalho né e você enfatiza muito no seu na sua revisão o quanto que escutar o trabalhador é uma coisa importante né o quanto que a autoavaliação dele ela é preditiva do desenrolar da situação né então é a digamos assim a a singularidade né de cada de cada caso ela precisa ser reconhecida precisa ser considerada no processo de decisão e assim é óbvio que o protocolo ele traz isso ele tem essa preocupação de trazer a escuta mas também existe uma uma um risco né não estou falando para o para esse sereste que participou desse processo mas de uma forma genérica a gente sabe que em outras áreas da saúde isso acontece com muitos protocolos de uma certa não eu apliquei deu aquilo então eu estou eu estou liberado de pensar se aquilo faz sentido ou não ou quanto que aquilo a gente sabe que isso na 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 medicina de uma forma geral e nas profissões de saúde também isso traz danos às vezes para o paciente né então para o serviço enfim tem todo um um risco de automatização do trabalho então isso é uma é uma questão para para você para você pensar né se quiser comentar enfim e aí assim por último só uma questão que que na sua apresentação você falou e eu fiquei curioso não é uma coisa também para mexer no seu trabalho mas é uma curiosidade que você falou que o ICT ele pode ele tem um potencial de induzir medidas coletivas eu fiquei curioso é só para você me me esclarecer um pouco isso porque eu fiquei pensando lógico né as ações coletivas elas são fundamentais e na área de saúde trabalhadora também né obviamente então essa é uma questão que eu fiquei curioso e é isso aí você fica à vontade né para comentar ou para responder o que você achar que é mais importante e e parabenizar você né seus orientadores a família também que apoiou então é isso muito obrigada professor Gustavo todos os seus comentários por tudo também nesses três anos né que a gente tá junto foi muito bom e é muito legal ter você aqui que acompanhou toda a minha trajetória então agradeço muito por tudo em relação aos seus comentários a gente tentou ter o cuidado de não impor nada e a professora Márcia sempre falou para mim não vamos chegar lá de salto alto somos Unicamp viemos então a gente tentou sempre construir junto com o pessoal do Sereste a gente foi lá primeiro escutou o que que eles tinham para falar levamos a primeira versão até que eles ficaram um pouco assustados né com o tamanho a gente conversou falamos então vamos priorizar os casos mais complexos e eles falaram muito também desse atendimento em empresas que tem muitos casos e depois eu também quando a gente fez a primeira versão depois eu sentei com o pessoal que fazia o acolhimento eles me deram valiosas contribuições também falando ó acho que aqui não cabe ou essa pergunta a gente sempre faz acho que você devia incluir então acho que isso foi muito legal agradeço demais a todos eles e às vezes eu saia de lá com a impressão de nossa eles estão odiando e no fim eu saia de lá com a impressão de que realmente eles gostaram espero que tenham gostado se tiver alguém assistindo porque foi muito com carinho que a gente pensou em construir e acatamos as sugestões então acho que dessa parte é um pouco isso você perguntou também da atenção primária eu acho que o jeito que a gente dividiu o protocolo ele até caberia assim na atenção primária porque a primeira parte mais de um acolhimento assim o pessoal do acolhimento da equipe de enfermagem poderia fazer e os testes mais específicos também acho que os médicos da atenção primária conseguiriam também ainda mais com o anexo que a gente dá sempre ali as dicas de como realizar os testes e a gente sempre fala na atenção primária que é muito importante às vezes na correria as pessoas acabam esquecendo de perguntar sobre o trabalho então talvez o protocolo lance luz sobre essa parte que é tão importante e às vezes a gente acaba na correria do dia a dia não tendo o costume de perguntar muito sobre o trabalho da pessoa que afeta bastante também toda biopsicossocial da pessoa você até perguntou também como vai ser utilizado no Sereste eles estão agora no momento de transição de sistemas então a gente vamos ver como é que isso vai ficar como é que eles pensam em fazer mas com certeza acho que em partes não pensando em fazer tudo de uma vez então um dia com o trabalhador faz a primeira parte de avaliação depois retorna com o médico e muito por causa disso também a gente colocou a última parte de orientações para poder juntar e deixar mais claro toda a avaliação da equipe porque a gente sempre deixou claro não é o médico não é só a TO ou fisioterapeuta é a equipe multidisciplinar você perguntou também do retorno ao trabalho que é bem complexo e até falei ali no trabalho que o ideal a Maeno fala isso que seria ter uma estabilidade trabalhista por tempo prolongado porque realmente a gente vê muito isso até no ambulatório aqui que os trabalhadores voltam são demitidos e isso é muito complicado isso entra também um pouco na saúde mental do trabalhador que a gente está conversando com o professor Cristiano que junta tudo ele fica muito preocupado e geralmente são lesões que levam um afastamento muito grande e depois quando ele volta muitas vezes é demitido e realmente isso é um grande problema uma grande lacuna e a reabilitação e o trabalho adaptado muitas vezes também eles voltam para a empresa e eles são afastados completamente tem uma mesa agora de almoço que eles não podem mais almoçar com o pessoal porque todo mundo acha que eles estão fazendo o corpo mole então eu acho que mudar também essa cultura dentro das empresas é essencial porque é muito chato também você volta e todo mundo acha que você não está fazendo esse corpo mole não quer estar ali e é excluído então isso também é muito ruim quanto ao efeito colateral do protocolo concordo com você acho que se tudo der certo nas próximas fases quando a gente for aplicar a gente vai ter que se atentar a isso é um ponto muito importante que você traz e com relação ao ICT ele avalia o individual mas também quando você junta várias pessoas da empresa e faz o ICT você consegue tomar medidas coletivas por exemplo dentro da empresa está tendo muita coisa de mente superior então vamos fazer algum programa vamos fazer alguma ação de promoção preservação da saúde que é um desejo do Sereste também conseguir fazer mais essas intervenções a nível coletivo e acho que é isso se faltou alguma coisa você me fale muito obrigada por todas as contribuições eu estava anotando aqui algumas coisas isso é um parênteses é sempre muito bom ouvir alguém de fora da Unicamp que faz contribuições como o Cristiano nos trouxe mas eu nunca me canso de ouvir as novas contribuições de gente que está ao nosso lado o tempo todo acho que cada rodada que a gente conversa com o professor Gustavo surgem coisas novas que me fazem refletir bastante que eu gostaria de pontuar algumas eu acho que a que a Vitória já esclareceu talvez na apresentação ou mesmo no texto acho que depois a gente vai ter que revisar não sei se ficou claro que a ideia do protocolo é marcar uma consulta e faz de começo ao fim e muito menos com o mesmo profissional a gente também junto com essa equipe que é multiprofissional ouviu cada um no seu trabalho já existente as suas contribuições então a proposta é que o protocolo também seja aplicado com essa equipe multi as formas os detalhes eu acho que vai ficar como diria o Dorico Paraguaçu para frente se vai ser já no sistema se vai fazer uma aplicação exploratória se revisa então tudo isso está sendo negociado eu queria destacar e olha que eu tenho um metro e meio então quando a Vitória diz que não é para entrar de salto alto eu seria a pessoa mais indicada para entrar de salto alto mas de fato é o cuidado que a gente toma em todo serviço e mais uma vez eu quero valorizar a parceria a contribuição absolutamente aberta do Sereste de Piracicaba em especial que foi o parceiro ombro a ombro do desenvolvimento desse protocolo mas também valorizar muito a contribuição do Sereste de Mauá porque o Sereste de Mauá já tem uma experiência anterior ao de Piracicaba na utilização da CIF então essa experiência lá de Mauá nos ajudou muito opa já é hora de dançar então assim essa contribuição de Mauá já nos ajudou muito nas discussões e o contrário eu arriscaria dizer ao longo das discussões e conforme foram emergindo os conhecimentos a partir principalmente de levantamento de literatura quanto que isso também enriqueceu então eu não tenho dúvida quer dizer saúde do trabalhador e da trabalhadora a gente é muito suspeito de que a gente constrói com não para e esse com e não para se aplica aos dois tipos de trabalhadores envolvidos nesse processo ao trabalhador de fato que é o paciente vamos dizer assim mas também a esse trabalhador de saúde que o nosso olhar está sempre acompanhando então a forma de aplicar ela foi também discutida a gente não chegou a aplicar ele ainda um modelo teórico porque enfim essa construção é feita em etapas essa etapa do mestrado profissional propõe o modelo e agora acho que tem que partir para a aplicação mesmo com essa equipe que é maravilhosa tá sobre os efeitos colaterais eu adoro quando você fala isso Gustavo porque é isso mesmo né eu brinco que tudo que a gente faz tem prós e contras tem ônus e bônus e a gente precisa ter muito cuidado muita cautela porque os interesses os riscos as tensões colocadas nesse cenário são gigantescas e afetam as pessoas e as suas famílias quando alguém é demitido é uma família que perde renda né é uma derrota do ponto de vista pessoal desse trabalhador que estava inserido no processo do trabalho e que é excluído desse processo de trabalho por um adoecimento que não é responsabilidade dele então essa questão de jamais apontar o dedo para o trabalhador que adoece é fundamental e é dificílimo por isso que se reforça essa preocupação que o Cristiano traz de que sim os fatores psicossociais os aspectos de saúde mental idealmente deveriam estar incluídos nesse protocolo por uma questão das limitações impostas pelo próprio mestrado eu diria que ainda não estão mas a gente procurou tomar alguns cuidados né para não ficar o protocolo ele não pode jamais ser um checklist por isso a nossa grande preocupação do quanto que colocar no sistema de atendimento ajuda ou atrapalha isso está sendo discutido os cuidados que a gente tomou foi realmente a inclusão já dos aspectos psicossociais que estão na lista e vocês devem observar no próprio protocolo que não está assim quem responde isso é a percepção do próprio trabalhador a descrição das atividades os riscos percebidos abrem para essa escuta do trabalhador claro que isso está proposto agora a gente vai ter que ver na prática como é que isso acontece mas te ouvindo Gustavo me teve aqui um alerta que quando a gente está lá na PS né e a gente vai fazer um projeto terapêutico singular por exemplo a gente pactua com o próprio paciente e eu já sem fazer argüição mas pensando em voz alta junto com a Vitória na quarta parte do protocolo a gente sabia que a gente ia chegar aqui com o protocolo colher contribuições da banca e já pensando num ajuste eu já faria um ajuste aqui da pactuação com o trabalhador a gente pensou em todo o processo mas talvez na quarta parte isso não esteja tão evidente né já saímos daqui então mais sabidas né Vitória bom agora a gente retoma aquele rito bem formal mesmo né da academia que a banca vai deliberar nesse momento e já aproveitando e agradecendo a contribuição aqui do Oscar do audiovisual nós deixaremos de transmitir pelo Youtube e deixaremos de gravar nesse exato momento para que a banca possa deliberar e as pessoas que estão presentes vão ter um tempinho para sair tomar um ar fresco tomar uma água né esticar as pernas então logo a banca tenha deliberado nós convidaremos todos a voltar isso inclui a nossa mestranda nesse momento tá bom então gente daqui a pouquinho a gente volta tá bom enquanto a gente está retornando registrar aqui a presença da irmã Catarina que não só veio mas veio de muleta é quebrou? cartilagem tá a gente não precisa entrar nesses detalhes é eu não citei também a presença do companheiro da Vitória o Bruno né mais um Bruno ajudando a gente e também acompanhou todo esse processo do mestrado e aqui presente eu brinquei com o professor Sérgio meu companheiro profissional o Bruno é companheiro pessoal tá só para esclarecer esses companheirismos né então acho que agora nós podemos fazer o fechamento e eu queria anunciar que nós incorporamos aqui à mesa o professor Rubens eu tava brincando não quebra a internet mas quebra o protocolo alguma coisa né então tô pedindo o professor Rubens orientador da Vitória presente pelo rito o professor Rubens não participou da arguição mas antes do anúncio da banca eu gostaria de passar a palavra pro professor Rubens fazer algumas considerações aqui nesse momento que é um momento tão importante né então professor no microfone por favor por causa da nossa transmissão bom dia pra vocês muita satisfação tá hoje aqui no dia da defesa da dissertação da Vitória eu sou da área da saúde da família e a Vitória acompanhou numa disciplina como professora praticamente a gente dá essa possibilidade pros pós-graduandos e residentes às vezes né Gustavo de acompanhar a gente na disciplina então foi uma eu quero dizer aqui a Vitória já sabe foi uma grande satisfação ter a Vitória durante um ano junto e ela começa o mestrado comigo mas ela escolhe um campo uma área de estudo que é da área da saúde do trabalhador que eu sou apaixonado mas não sou especialista então no fundo eu institucionalmente oficialmente eu sou orientador mas na prática que eu estou é quem sabe da coisa que é a professora Márcia Bandini ela que entende do riscado e somos grandes amigos e fico feliz de ter contribuído de alguma forma para que esse casamento da Márcia com a Vitória acontecesse e vi já que os frutos não acabam hoje né não só pela amizade pela qualidade do trabalho vocês devem concordar comigo que a apresentação da Vitória hoje foi uma apresentação muito bonita ela consegue se comunicar muito bem com a plateia com o público ela faz uma apresentação muito boa e aí eu fiquei pensando mas de onde ela tirou isso e eu já descobri que ela tem uma avó que há 40 anos professora então não sei se isso é genético mas isso pode ser genético viu Márcia fazer um estudo aí então eu queria faço questão de dizer que foi muito bom e para terminar dizer que no meu modo de entender o trabalho produzido é extremamente relevante haja visto o número de pessoas que sofrem diariamente no Brasil e em outros países do mundo com esse problema de lesões por esforços repetitivos e se debruçar de novo sobre isso não é o primeiro o trabalho mas é uma outra forma de se debruçar uma metodologia muito interessante de fazer uma revisão do que já foi publicado uma revisão integrativa e produzir um protocolo que eu acho que estava comentando aqui antes com a Márcia que o Gustavo e com o Cristiano que no mestrado profissional é muito importante que a gente saia da universidade para além dos muros onde nós temos as dissertações acadêmicas que às vezes a gente fica na biblioteca para os pesquisadores e outras pessoas especialistas do campo mas tem um material que os profissionais que vão cuidar dessas pessoas tem acesso e podem avaliar de uma forma melhor o momento de devolver eles para o trabalho ou não então acho que é de uma grande contribuição no mestrado profissional a gente tem como é desejável é recomendado é quase que exigido que se produza um produto técnico além da dissertação propriamente dita que tem um produto técnico e acho que é um produto técnico de qualidade e bom gosto que se tiver qualidade e não tiver bom gosto também ninguém vai querer experimentar então é isso parabéns e obrigado Márcia por deixar eu falar um pouquinho hoje sem você não estaríamos aqui eu que agradeço a sua presença nesse momento e por isso que esse lugar a mesa é seu bom espero que a dona Maria parecida concorde com a gente que a aula da Vitória foi impecável então a gente gostaria de começar fazendo esse reconhecimento e agora eu vou ter que ir para as formalidades então o meu papel é ler agora a ata da banca que para fazer jus ao título a versão final da sua dissertação Vitória foi considerada aprovada pela banca manifestações naturalmente essa dissertação ela deverá ser entregue a CPG dentro do prazo de 60 dias a partir da data de defesa no dia de hoje considerando as contribuições valiosíssimas da banca isso está fora do protocolo que eu estou lendo aqui e aí bom acho que essa parte não interessa porque não está aprovada condicionalmente após a entrega do exemplar definitivo e a sua conferência pela comissão de pós-graduação o resultado será homologado pela comissão central de pós-graduação da Unicamp conferindo aí o título de validade nacional nada mais havendo a tratar a senhora presidenta declara a sessão encerrada sendo que a ata será assinada pelos membros da comissão examinadora pelo coordenação pelo coordenador perdão da comissão de pós-graduação com ciência do aluno em resumo essa é uma data festiva a partir de agora existe uma decisão formal Vitória pode curtir com a família com os amigos da celebração que vai durar só até amanhã e aí brincadeira gente pode ser até domingo tá aí na segunda-feira já começa né já descontou o prazo aí de 60 dias para que a gente faça a dissertação na sua versão definitiva e ainda temos então os demais processos de aprovação oficial até a emissão do seu título de mestra meus parabéns e quem fala agora sem argüição e já aprovada como mestra é você obrigada eu só tenho a agradecer realmente a você professora Márcia principalmente que a gente não se conhecia tão bem e fizemos um laço mais forte esse ano né bem mais forte mas pra mim foi um prazer trabalhar com você achei que foi muito leve queria agradecer também ao professor Rubens aquele ano que a gente passou juntos com os alunos do primeiro ano foi muito legal sempre falo pra todo mundo que eu gostei muito da experiência queria agradecer também ao professor Gustavo pelos três anos juntos que me ensinou muita coisa de medicina preventiva e social muito obrigada por estar aqui na banca também queria agradecer ao professor Cristiano que também a gente nos conhecia acabou se conhecendo hoje mas também achei que teve me deu contribuições muito legais queria agradecer a todos os presentes a família do meu namorado que como a tia dele sempre fala também é minha tia também é minha família ao meu namorado que teve que sair pra ir pra uma reunião de trabalho mas que também me ajudou muito ouviu essa apresentação dez vezes quase que ele podia apresentar por mim e teve uma contribuição muito boa também na planilha que a gente reconhecer isso ao outro Bruno agora do audiovisual que também nos ajudou no desenvolvimento do protocolo a minha família que tá aqui minha mãe meu pai minha irmã minha avó minhas tias minha prima principalmente aos mais próximos minha tia que me ajudou muito também sempre me ajuda com os meus TCCs e o mestrado então muito obrigada mesmo tô muito feliz muito bem como ainda estamos no tempo regulamentar e completamente fora dos protocolos acadêmicos eu gostaria de abrir a palavra se alguém da plateia alguém da família gostaria de fazer algum comentário a gente deixa também eu levo até o microfone gente vai que não dá certo como professor eu vou virar apresentadora de programa alguém da família gostaria de a a irmã queria parabenizar minha irmã agradecer a presença de todos aqui é é é dá eu tô muito emotiva último dia mas parabéns Vicky eu fico muito feliz você sabe que você é minha irmã favorita de todos que eu tenho e eu tenho muito muito orgulho de você eu acho que não não existe pessoa melhor que eu poderia pedir pra ser minha irmã é pela pessoa inteligente é carismática e muito incrível que você é e claro a toda minha família que também tá aqui é um prazer dividir esse momento com vocês a família do Bruno que também tá aqui e a todos os presentes principalmente também a professora que sei que foi de grande contribuição então muito obrigada a mãe sempre fala gente bom primeiro eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes especialmente ao professor Rubens o orientador a supervisora que foi fantástica ao professor Gustavo ao professor Cristiano que está longe e assim é minha filha e eu sou fã dela muita emoção também pra falar mas essa ela faz tudo com muito carinho com muita determinação que é o que eu sempre falei vá sempre buscando o espaço seu dentro das suas possibilidades então assim faça tudo com muito amor e respeito pelo próximo porque essa é um protocolo muito importante e até eu conversei com ela lá fora sobre essa questão da volta do trabalhador quando ele é obrigado a retornar para a atividade sem poder exercê-la ou ele vai para um cargo que o afronta que diminui e normalmente as CCTs trazem aí 12 meses quando é um acidente de trabalho e quando não um simples auxílio-doença ele é imediatamente demitido então assim eu sempre falo para ela tratar todas as pessoas com muito carinho principalmente essas pessoas que dependem desse olhar que vocês aqui estão tendo para eles então muito obrigada a todos muito obrigada filhinha por essa oportunidade de estar aqui junto de você bom quem acha que o rigor acadêmico é frio não conhece o departamento de saúde coletiva da Unicamp e agora não com os nervos a flor da pele mas com as emoções livres a gente oficialmente encerra essa sessão de defesa de mestrado Vitória mais uma vez parabéns segunda-feira a gente se encontra tá bom obrigada Cristiano obrigada ao pessoal que nos acompanhou pelo YouTube uma alegria compartilhar esse momento viu